Música Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Quantas vezes já em um filme de ação você não viu aquela cena Que o bandido tá vindo atirar no mocinho ali Ele tá dentro do carro aí, ele atira, ele dá aquela agachada assim né Pra lataria da porta proteger o bom moço Então no vídeo de hoje a gente vai ver se uma porta de carro realmente é capaz de te proteger de um tiro Com essa portona de fusca véio Aqui o meu parceiro Donk, mano salve aí Donk Tá Donk, Balian, Raulzera, Muhammed A rapaziada aqui hoje que vai nos ajudar Vamos mostrar aqui pra vocês o menu de hoje Ó lá, então o menu de hoje nós temos 12, 44, 40, 22, 22, 357 E essa pistolinha aqui, nosso parceiro Muhammed da correria games trouxe Nunca tinha visto, olha o tamanho uma pistolinha Não, não é 22 na verdade, é um calibre que eu nunca tinha visto também Aqui ó, calibre 6.35 Ela tem um diâmetro um pouco maior que o 22 e a gente já testou ali é bem mais forte também Então vamos lá Vamos começar com essa mansinha Na real essa aqui é ainda mais forte Tira com essa aqui, baleado Hoje eu vou ficar aqui só no cameraman Deixar a rapaziada se divertir ali 22zinho, colocar um disparo só Como diria o Vlad Segurança sempre em primeiro lugar Vai lá, só puxar o cão Vira no meio que você acerta Ó, acertou Meu Deus, acho que ele errou Ah não, acertou, acertou Tá embaixo ali, ó Ah, eu achei que tinha sido isso aqui Eu também pensei que foi isso aqui Caramba, mas você mandou mal, hein, baleado Já varou Olha só Deu nem chance A gente tem que fazer uns testes agora, eu acho Nessa parte aqui De cima A gente tem essas duas camadas Pra aumentar um pouco a probabilidade Da nossa porta segurar Como ficou muito fácil aqui Pra nossa primeira munição O Dom, que é um cara prevenido Ele trouxe duas portas E vamos enfileirar as duas ali Que vai simular o tiro atravessando Meu, lá estaria os dois lados de um carro Aí, ó, assim, ó Fica bom, hein Isso aqui Fiquem tranquilos que essas portas Não vão terminar esse vídeo inteiro Tô até com o cara das bombas aqui Gente, eu não sei o que que não vai fazer Deixa eu colocar, ué Aguarda Aguarda, fica até o final do vídeo Que o negócio vai ficar louco Próxima vai ser com essa aqui A 635 Quem que vai fazer as honras aí? Eu faço com as tenta, vai Então, Raulzeira, vai Só comparar pra vocês verem, ó 22 Essa 635, ela é bem mais larga Você vai tirar e fazer assim É o barulho Então, rapaz Olha, Raulzeira Pode ir Pode Boa Errou Peraí Ela acertou a rádica Olha só ela aqui Olha a diferença Aqui, ó Caraca E a outra Será que atravessou, Lumi? Não, ela chegou a bater aqui, ó Olha Nossa, mano Ela bateu Não atravessou Aqui, ó Desse lado, ó Não, não atravessou aí, não Só fez um buraco Uma pontinha Aqui, ó A pontinha dela aqui, ó Olha lá Perfeitinha, mano Prontinho, parou aqui, ó A 22 Parece que fez um estrago maior É Aquela ponta louca também Aquela Sobrou aqui a pontinha Deformou pouquíssimo Essa aqui, ela tá com uma jaqueta de cobre Que é um metal mais duro Ela deforma menos Animal Próxima do menu agora Pra acabar os nossos calibres finos Mais uma 22 Só que com o cano mais longo Ela sai bem mais rápido Possivelmente já vai atravessar as duas portas ali Vamos ver Eu quero dar tiro aí Eu gosto de brincar de verdade Gosto desse aqui, ó De 12 Essa aqui vai dar com a 12 Eu quero dar tiro de 12 E esse vídeo de hoje Está sendo patrocinado Pela nossa querida Nossa ilustre Bang Energy Drink A Bang é essa marca De bebidas energéticas Que ainda não tem no Brasil Está pra chegar Mas você pode adquirir No site deles Com esse meu código Que tá aparecendo na tela Você vai ganhar 25% de desconto De todos os produtos da Bang E esse energético aqui Além de muito saboroso Não tem açúcar Não tem corante artificial Não tem carboidrato E também Não tem calorias Muito obrigado Bang Por patrocinar esse canal Esse vídeo Tamo junto E de volta pro vídeo Sembrando pessoal Ainda não falei Mas nós estamos Em uma propriedade privada Em um ambiente 100% controlado E adequado Para fazer esse tipo de teste Inclusive com todos Os equipamentos de segurança E ele não está escutando O que eu estou falando Vai, pode ir Baleado Vai lá Baleado Rebente Misericórdia Nem parece o cara Que eu conheci Nossa, vamos ver lá Esse temido, né Caraca Atravessou essa parte Nossa, furou essa Varou Olha só a diferença Como é que ficou Projeto desse aqui Só um casquinho Olha lá Então as duas portas Seguraram o tiro de 22 Mais forte Agora vamos pro nosso próximo Deixa eu ver qual que vai ser Aqui no menu A 3559 Lá, sei lá 357 Qual que é a 357? Essa aí É a Magna 357 Magna Porém Nós vamos atirar Com a munição de 38 Só que é uma munição Pauleira Que tem aqui Espera aí Munição P+, É a carga mais forte Recomendada Para o 38 Ponta de cobre Eu acho que vai varar As duas, hein O Hamid vai fazer As ondas nessa aqui Põe uma dessa também Para ver a diferença Boa Vamos colocar uma ponta oca Também Só para vocês verem A diferença ali Na saída da porta Vai ser bem nítida Tapete Ui Mas ó A gente vai dar o tiro Com a outra ali Para comparar Nossa Olha o tamanho do rasgo Que fez aqui na segunda porta Rasgou, mano Será que pegou na madeira Também aqui atrás? Nossa, pegou ali Caraca Ainda entrou no topo Isso que era ponta oca Ainda era de penetração Olha o tamanho da saída aqui Olha a diferença do buraco Olha a diferença do buraco Já estou vendo A longa distância Isso aqui foi Isso aqui nem arrancou tinta Na lateral Essa aqui foi a ponta oca Nossa, mas é o rasgo Nessa segunda aqui Foi bom também Mas ainda foi menor Que aquele Foi bem parecido Até nessa Olha a expansão Que dá Tive a diferença Aqui devem vários fragmentinhos Assim de chumbo Já ir para fora Na câmera Daí Então deve dar para ver E arranca a tinta aqui Isso aqui penetra mais Bom, eu acho que a gente Nem vai usar o 4440 Porque vai atravessar as duas Vamos para algumas coisas Para um efeito visual diferenciado Para não ficar muito repetitivo Acho que agora a gente pode Dar uma sapecada de 12 Ai meu Deus Agora é a hora que eu gosto Vamos começar A brincadeira séria aqui O Dom que vai estragar O velório ali Da portinha do Fusqueta Agora é a hora que eu vou estragar O velório Nossa, caixinha de 12 Chumbo fino Essa distância nem vai fazer diferença Deixa eu filmar você pegando lá Tá em minhas mãos É isso? Retrovisor, né? 3, 2, 1, foi Errou Boa Aí sim, patrão Aí sabe o que tá fazendo, hein? Segura aqui Eu tenho meu depoimento Ô, mano Desculpa, rapaziada Eu peço desculpas a vocês Eu vou dar mais um tiro A saideira Agora eu acerto Pelo amor de Deus Vai Quem falou que não? Caraca, olha só Nem estourou tudo aqui Eu pensei que ia acabar com tudo, mano O que que você falou, Raulzeira? Nunca dei um tiro de 12 na minha vida Então é agora, irmão Você vai dar... Hoje? Realizar seu sonho, Jó Realizar meu sonho é hoje Vai lá, Raulzeira Pode? Eita, curta É muito forte, mano Olha isso Nossa, olha Arrebentou, velho Essa pecada varou Varou a segunda aí Varou um pouquinho ali ainda Agora eu tive uma ideia Vamos fazer uma com balote Pra comparar a diferença Assistir aqui na câmera lenta Deu pra ver uma coisa muito interessante A onda que faz ali, né? Quando acerta a chumbada Igual quando você bate na camada superficial da água Assim, idêntico E agora Vamos colocar um balotão Quer dar mais uma, Raulzeira? Pode ser, vamos aí Um balote Já que meu braço já tá caindo mesmo Vamos terminar de derrubar ele Ó, a gente tá sem balote Então eu vou fazer o famoso balote improvisado aqui Tapeste Olha lá Que da hora a diferença A mira do pai não tem jeito, velho Olha só o balotão improvisado O tamanho da cratera aqui Esse tiro de balote Acho mais da hora do que o outro É balotão, é balote Esse é o nome dele Foi de tamanho Sério, louco E olha isso Pessoal, ainda pegou na parte que tinha outro ferro aqui Olha o tamanho da saída E olha o tamanho dessa entrada Ainda deve ter Pegou, é, deve ter Lascado no toco aí, ó Aqui, essa parte aqui é Pesado demais, hein? Olha Ah, é a parte ali O plástico, ó O balote improvisado sai fechado Aquela parte da frente do cartucho Vem tudo junto aqui, ó Buxo, plástico Bom, já tá bem evidente Desde o começo desse teste Que se algum dia Alguém vier atirar no seu carro E se agachar Não vai fazer diferença nenhuma A não ser que seu carro seja blindado Tá rolando aqui agora, Dom? Bom, já que você tem o seu balote É balote, né? É balote Eu vou fazer o meu balote O que eu vou fazer? Tem um treme em terra aqui, ó Pra gente finalizar com chave de ouro, né? Vou colocar essas bombas em volta aqui Vou passar muita fita, mano Vai ficar com mais pressão Então vai ficar da hora pra caramba isso aqui, mano Meu balote ficou pronto Esse aqui é o balote Donkey 13 Ó, acho que tem um lugar perfeito aqui pra gente colocar Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Colocar pelo buraco, pavio O pavio por aqui, ó Aí, assim, ó Aí, perfeito Então vamos finalizar agora com chave de ouro Bom, eu tive que fazer uma adaptação Porque nossa super câmera ainda tava com 0% Coloquei ela aqui, ó Na sede Aqui tá pronto, Donkey Nossa, olha a altura que voou ali Caraca Agora sim A porta voou por cima da mesa E caiu atrás daquela árvore É, dividiu no meio Olha onde voou o outro pedaço Olha o retrovisor aqui Olha a distância que voou o negócio Olha como retorceu Barone, nada Olha lá Olha o balote do Donkey Olha o meu balote Nada Não atravessou, mas o impacto dele Não atravessou, mas quebrou no meio E a outra porta aqui Deu uma amassada, mas até que ela Nossa É, na real amassou pra caralho Olha isso Virou do avesso a porta Bom, tá aqui o vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir O canal de todo mundo que participou tá aqui embaixo na descrição Esse foi o vídeo de hoje E tamo junto, até a próxima Valeu, fui! Vem, vim, 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 vim E aí